Olá, tudo bem? Aqui é o Mauro, canal Mauro RD Bonsai. Vamos fazer mais uns enxertos hoje. Só que dessa vez, em vez de um enxerto, eu vou fazer mais enxerto em cada planta. São as plantas mais velhas, galhos mais grandes, mais grossos. Vamos fazer, trabalhar elas. Aqui mesmo dá para fazer quatro. Eu tenho três plantas de material de genético. Eu vou fazer dois de uma planta e os outros dois, um de cada planta. Vamos lá. Primeiro, começar com o do meio. Fazer ela mais alta, esses três eu faço mais baixo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto